Irmãos e irmãs, caros fiéis que nos acompanham pelo canal da Rede Vida no YouTube, tempo da quaresma é tempo propício para nós voltarmos para dentro de nós mesmos, buscar a conversão, a transformação do nosso coração e assim nos aproximarmos mais de Deus, nos aproximarmos mais dos irmãos e das irmãs. E a igreja nos aconselha três práticas importantíssimas que nos ajudam neste processo de conversão, de transformação, de reequação da própria vida para nos aproximar do Senhor e dos nossos próximos. Primeira oração, depois o jejum, a penitência e por fim a caridade. Na primeira leitura que nós acolhemos nesta quarta-feira da primeira semana da quaresma, nós vemos os ninivitas se converterem depois de ouvirem a pregação de Jonas. Nínive, uma cidade pagã, acolhe a pregação de Jonas, faz penitência, reorienta o seu caminho e assim lança para longe o castigo que estava por vir. Podemos imaginar uma cidade mergulhada no pecado, habitantes perdidos, indiferentes uns aos outros, tantas outras formas de trevas, que reia a partir da pregação de Jonas, todos esses moradores, a partir do rei, que era a autoridade até o mais simples dos moradores, faz penitência, converte-se e o castigo iminente é afastado. No evangelho que nós acolhemos, Jesus refere-se à geração de seu tempo como uma geração má. Uma geração má porque também está mergulhada em trevas, não está atenta a essa realidade de trevas que a envolve e ainda tem o coração fechado para acolher a palavra libertadora e salvadora de Jesus. Uma geração que pede um sinal, quer um sinal para se converter, querem um sinal para que Jesus se revele por meio deste sinal como Messias esperado, Messias prometido por Deus e esperado pelo povo de Israel. E Jesus diz que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se nós pudéssemos aplicar o evangelho aos dias de hoje, poderíamos também considerar que a nossa geração é também uma geração má. Uma geração que dois mil anos após a encarnação do verbo de Deus, ainda opta pelo caminho da guerra para solucionar divergências e outros conflitos. Uma geração de pessoas insensíveis, indiferentes aos sofrimentos dos irmãos e das irmãs. Uma geração de pessoas egoístas que pensam apenas em si mesmas e não são capazes de olhar para aquele que está ao seu redor. Uma geração de pessoas que têm cada vez mais, por palavras e ações, se afastado de Deus e querendo ser Deus de si mesma. Uma geração, portanto, que continua fechada à proposta salvadora e libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sinal será dado para esta geração? As palavras de Jesus são a resposta. Nenhum sinal extraordinário a não ser o de Jonas, como nós vimos na primeira leitura, que foi um sinal para os Nenevitas, e o sinal do próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo como a proposta de vida, de realização, de felicidade, de salvação para todos. A esta geração, portanto, cabe acolher a pessoa de Jesus, acolher a proposta libertadora e salvadora de Jesus, converter-se na forma de pensar, de ser e de agir e trilhar um caminho novo. E é nesse sentido que Jesus nos propõe a figura da Rainha do Sul e também a figura dos Nenevitas como modelos de fé. Na nossa busca de conversão, nós não precisamos esperar sinais extraordinários, espetaculares e fantásticos da parte de Deus. O grande sinal de Deus para nós, que deve servir para sustentar a nossa fé, e que deve embasar a nossa conversão, é o sinal de Jesus. A nossa fé não se pauta em milagres. Aliás, a fé nos milagres, ou melhor, a crença nos milagres, já necessita de certa fé, e de certa fé madura o suficiente para crer no milagre. A nossa fé não se pauta em milagres, em sinais extraordinários, mas na pessoa de Jesus, na sua palavra de vida, na sua palavra de esperança, e na sua palavra de salvação. Acolhamos, portanto, a palavra do Senhor em nossa vida, a proposta de Jesus, e busquemos nos converter dos nossos pecados. Que assim, nesta quaresma, irmãos e irmãs, tempo propício de penitência, o jejum e a abstinência que praticarmos, nos impulsione a buscar essa conversão do nosso interior, que nos aproxima de Deus, e também nos aproxima dos irmãos e das irmãs. Caso contrário, serão apenas sinais exteriores, e não sinais que partem do interior do nosso coração, que busca a autêntica conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre seja louvado.